Oh, oh, oh! Finalmente minha óbvia-prima está completa! Eu te apresento Egg Toyland! Testemunhe minha perigosa e linda criação! Controle sua figura e use sua inteligência para passar pelos estágios! Aquele que pegar mais anéis é o vencedor! Fácil e emocionante, você não acha? E é assim que eu vou te esmagar de uma vez por todas! Toma isso! Isso! Fim de jogo pra você! O que me diz? Pronto para ser um peão no meu jogo ou você vai dar meia volta e correr? Jesus, o que ele mandou pra mim? Parece que o cabeça de ovo teve muito tempo de sobra! O que você vai fazer, Sonic? É, eu não sei o que o Eggman está planejando, mas eu não estou disposto a desistir para um desafio! Ok, eu estou dentro! Vamos jogar e derrotar com esse brinquedo! E aí, vamos jogar! E aí, vamos chegarmos!